A gente tem sido dias ali, não sei se hoje será, tem sido dias da XP acertando bastante ali, não sei por quanto tempo isso vai durar. De qualquer forma, mercado volta aqui, região de suporte, no base aqui do 127, pouquinho ali tem um suporte importante. E eu vou esperar com certeza o que tem a desenrolar pelos players, acho que a gente pode ter ainda uma reversão para a venda, precisa do varejo mais posicionado na venda, mais concentração aqui do institucional na venda para isso acontecer ou essa mudança de varejo na venda para a gente ter essas posições compradas ali. Enfim, está bem embolado agora, agora acho que não dá para fazer muita coisa. Se a gente pegar ali, por exemplo, foi anteontem, né? Ou foi ontem? Espera aí. Aqui o mercado foi para cima. Foi dia 5, né? Hoje é dia 7. É dia 5, ó. O mercado, ele subiu, mesmo sem a sinalização de players. Isso é raro acontecer. Tá, turma? O mercado com gap, hein? Tinha tudo para ter a sinalização por player, né? O mercado com essa característica aqui, mas não aconteceu. Tá? Então, o mercado direcional desse igual foi dia 5, que é muito raro, não termos a sinalização de player. Ou foi dia 6 que isso aconteceu? Agora estou confuso. Vamos ver aqui. Foi dia... Tá, dia 5 foi o... É, não, dia 5 que aconteceu. O... A andada mais bonita ali, né? Praticamente bem direcional, né? Praticamente só subindo. Tá? No... No 6 que foi ontem, o mercado lateralizou, depois subiu, depois caiu, né? Ficou mais... Aí podemos dizer até que não ficou longe, ó, da abertura, né? É o fechamento, né? Abriu... Abriu aqui, ano 6, né? Abriu aqui, ó. O preço de abertura foi... O 126,050 e o preço de fechamento do 6. 126,050, né? Eu falei. E o preço de fechamento do 6. Foi aqui nos 126,230, né? Então você vê que abriu e fechou muito perto, tá? Muito perto, né? Aí podemos dizer que não foi um mercado tão direcional assim, tá? Lateralizou. Primeiro foi pra baixo, depois subiu, né? Pra baixo aparentemente ia finalizar a queda, não foi, subiu, corrigiu até que bem. Mas o dia do dia 5 foi um dia direcional que geralmente é identificado pelos players, né? A gente geralmente identifica por player, mas não foi o que aconteceu, né? Porque o player ficou difícil de atuar. Enfim, seguimos de olho, tá? Sempre analisando, sempre entendendo o que o mercado tá fazendo, sempre entendendo como o nosso operacional tá se comportando no mercado, né? Eu vou falar uma coisa que faz sempre que eu não falo e que eu acho importante. Às vezes tem alguém novo aí me assistindo e pode entender o que eu quero dizer, que talvez não escutou ainda. Pra mim, a gente tem que fazer duas análises, né? Uma do operacional, se tá encaixando ou não, tá? Então, por exemplo, aqui eu tive um dia do operacional não encaixar, né? No dia 5, tá no dia 6 também. Então, o operacional não sinalizou essa alta, claro, não sinalizou essas altas no operacional. Isso me diz que, pô, beleza. Então, tende a ter os próximos dias legais, né? Tende a ter dias bons pela frente, porque o mercado não sinaliza em alguns dias, ele tem o seu equilíbrio, né? De vez em quando o operacional, de fato, vai dar errado. Isso é diferente da seguinte análise, tá? Como que eu tô agindo com o operacional, né? Porque às vezes o operacional foi muito legal, deu oportunidade e a gente não conseguiu operar bem, tá? Então, são coisas diferentes que parecem, às vezes, um detalhe besta, mas muito importante pra você entender se o operacional mudou ou se você que não tá conseguindo aplicar ele, né? Quando você tem os robôs, isso ajuda também a ter essa dimensão, né? Porque se os robôs estiverem ganhando numa sequência de dias e você não, pode estar faltando justamente, pode estar faltando justamente essa habilidade aí de operar bem o operacional, né? De executar bem o operacional. E não que o operacional não esteja funcionando, tá? Legal, turma? Então, são coisas distintas, né? O operacional e como eu... Como que eu utilizo? Como que eu aplico ele? Certo? Beleza? Turma do YouTube, meu, muito obrigado aí, valeu demais, certo? Obrigado pela companhia no dia de hoje e amanhã tem mais, às 9 horas, tá bom? Beleza? Vou deixar o WhatsApp aí, quem quiser participar da sala Tirar dúvidas, falar sobre os robôs também, quem quiser contratar os robôs, mostrei na tela aí funcionando, né, turma? Também tem essa alternativa, tá? Operar de maneira automatizada, né? Através dos robôs. Eu uso, pra mim, faz muito sentido. Tenho operado mais amanhã, aí a gente opera ali até 3 horas. Perito da tarde, pro restante do dia, robôs que dominam ali a situação, né? Acho que o mercado também tem isso, o mercado é feito também pra gente relaxar um pouco, pra gente descansar, pra gente usar a nosso favor pra ter qualidade de vida, né? Também, né? Então isso também é importante. Tá? Agora, mesmo que você opere o dia todo, você... Se eu pere o dia todo, você ter o robô tomando decisão sem a parte emocional é muito importante também, tá? Te ajuda, porque às vezes uma hora você já tá meio cansadão, né? Você já tá sofrendo influências externas, o robô vai tomar a decisão sem essas influências. Tá bom, turma? Às vezes você vai hesitar, né? Também. Puts, apanhei hoje na primeira operação. Ai, será que eu vou? Se tiver aqui, ele vai, né? Tem todos esses detalhes. Tamo junto, YouTube.